Boas pessoal de aqui, falou formorazinhas, sempre bem-vindos a um novo desafio aqui no canal com o meu pai. Olá pessoal, boas. Tudo bem? Mais um desafio de sábado, estás preparado? Sempre. Hoje vão ser o desafio dos 7 segundos, nós vamos ter tipo uma frase, vocês podem ver aqui ó. O desafio dos 7 segundos, nós vamos ter uma frase que nos é dita e depois a outra pessoa tem 7 segundos para fazer esse desafio. Eu vou ganhar, portanto, não. Eu ganho sempre, pessoal, no final. Vamos lá pessoal, eu vou dizer o primeiro desafio, vou ler aqui, o meu pai tem que fazer em 7 segundos ou menos. Ok, estás preparado? Sempre. Diz 3 palavras que rimem com barco e diz cada uma dessas respostas com uma voz mais profunda. Vai. Ah, barco. Ah, sexto. Ah, barco. Fazaste, tu não testei uma. Vamos lá pessoal, o meu pai vai ler agora. Então, vamos lá. Finge que vais ter as 5 selfies em 5 posses diferentes. Ok, ok. Tenho que começar a... vou utilizar o telomóvel, pode ser? Isto é uma posse diferente, certo? Ah, não consegui. Ok, só fiz 3. Isto é uma coisa estranha que precisava para esse escudo. Foi. Por ele também. É, não sei tirar selfies. Eu não sei tirar selfies. Ok. Vamos a terceira pergunta, pessoal. Agora vou ler ao meu pai. Diz 3 coisas... 3 coisas que apagavam ou que fazias desaparecer do universo. Vai. Ah, a guerra. Antes de aparecer? Ah, a guerra. Ah, a pobreza. Ah, já acabou. Já acabou. Ok, conseguiste. Primeiro desafio convocado. Uau. Agora vou-te perguntar. Como é que é? Diz 7 coisas que estão no teu quarto. Ah, ok. Tens que ligar no gão. Isso é o que tem que dizer. Cama, coisas estranhas, roupa, mesa de cabeceira. Estou a perder. O que é que tem no meu quarto? Eu não posso dizer o que é que tem no meu quarto. Isto é esse. Vamos à quarta, pessoal. E desta vez ele não pode acertar. Ok. Isto é complicado. Tens 7 segundos para inventar uma nova dança e dar o nome. Uma nova dança. Evente uma dança. Começa. O chupabá. O chupabá. O chupabá. Mas como é que se chama? Como é que se chama? O chupabá. O chupabá. O chupabá. Estou a perder 2, 0. 2, 0. Então, olha, é assim. Faz a pessoa que está a fazer este desafio rir. Faz sentir rir. Vem. Qual é a diferença entre uma freira e um Mercedes? O Mercedes? O Mercedes-Benz? Falhei outra vez, que raio. Não, não, não. Não, nem eu. Eu não consigo ganhar nenhuma, pessoal. Bora lá. Esta talvez seja a minha última. Eu não faço ideia, mas eu não posso achar aquele ganho. Diz-te o nome de 3 países que começam com a letra I. Itália, Irlanda e... 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 Espanha. Não, não é, não. E... 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 E a festa. E... E Espanha. Está a tentar enganar. Não dava, não dava. Sim, caralho. Vamos para a próxima. Então, inventam uma dança de cheerleaders. O que? Vamos a fazer isto? Meu Deus. Uma dança. Uma dança de cheerleaders. Vai, Fennham. Vai, Fennham. Eu não faço ideia. Meu Deus. Eu não sei o que é. Isto é uma dança de cheerleaders. Peço desculpa, pessoal. Ganho outra. Esta vez ganho outra. Pessoal, vamos até ao último desafio. Se meu pai não consegui fazer este, ele perde. Portanto, eu acho que é engraçado até. Faz o teu riso... Este vai ser o último. Faz o teu riso malvado, o melhor riso malvado, durante 7 segundos. Vai. Estás de rir, é? Estás de rir também. Isso nem vai ser assustador do que malvado. Ok, esta está a melhor. Ok, pessoal. Este foi o desafio dos 7 segundos. Foi algo diferente. Tenho atenção que eu e meu pai não fazemos muitas coisas assim normalmente. Portanto... É difícil. Façam-se em casa e vão ver que não é fácil. É. Portanto, é. Se gostarem dessa mesma água, gostem quanto desta, pode ser que nós voltemos. Porque há sempre desafios novos, eu acho. Claro. É. Quer dizer tipo um adeus? Adeus. Mas é isso só. Nós vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço. E até à próxima. Tchau. 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 Tchau.